Bom dia! Então, estamos aqui no Centro Internacional de Análise Relacional, CIAR, recebendo o senhor prefeito de Timbal e o Adailton, o senhor vereador Adailton, que estão buscando novas soluções, soluções para velhos problemas, o que significa a gente levar para o povo de Timbal melhores condições de vida pessoal, cuidar da saúde emocional, social, da saúde do povo, para que Timbal possa produzir melhor, ser uma cidade mais economicamente, mais saudável e mais feliz. É um prazer, eu vim aqui a convite da velha dona Cloriza, estou gostando muito dessa parceria que a gente vai começar, inclusive a gente vai fazer o fórum de Timbal, agora no início de julho, vamos fazer esse fórum, aí vamos começar, vamos preparar umas pessoas de Timbal para cuidar das crianças e de Timbal, porque a gente está crescendo e a gente precisa de união para o município de Fortaleza ser muito mais. É um projeto muito bom, bom dia. É um projeto muito bom, o projeto aqui é um prazer de receber a gente aqui em Fortaleza. A vereadora Cloriza nos acompanhou, a primeira-dama, o nosso prefeito Naldinho, que ele abraçou esse projeto.